Música 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 Bom dia casal, com bote na praia Música 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 Galera, então a gente vai lá pra praia do Mutá Primeiro, porque agora é 11h30 E a maré é boa, baixa Vai estar lá por volta das duas horas Então depois a gente volta pra cá Beleza? É pertinho, ó 500 metros já É, mas eu devia ter feito isso, né? Chama um lugarzinho pra gente estacionar aqui Pra poder fazer um almoço Vamos cozinhar Aqui? Valeu Paramos aqui, ó Eles liberaram o estacionamento pra gente poder cozinhar Tem os banheiros ali, ó Aqui na terra vista, então Bem aqui, pé na areia Vista pro mar A gente vai cozinhar aqui hoje Top, hein, Gui? Vai ser bom aqui, ó Passar aqui E aí E aí E aí E aí Música Aí galera, paramos então aqui no sancionamento Terra Vista Nesse quiosque aqui, a galera está dando uma força aí pra gente Prestando água e tal Olha a vista aí, vocês já viram Aí ele disse que dá pra dormir aqui, ó Que está desativada essa barraca aqui Então eu falo que dá pra dormir aí Vamos ver se a gente dorme aqui depois que terminar a nossa parceria aí com o campo Não dá aí Senão a gente parte pra Arraial da Ju Dá pra dormir aqui com essa vista, hein Porra, a vista vai ser show hoje no almoço, hein E é a vista da galera aí que vem almoçar aqui na Terra Vista Vamos almoçar aqui hoje Olha a cor da água do mar Top Arroz Ovos cozidos Saladinha de tomate Rango pronto Tcharam Olha Vegetariana, hein Isso aí O mais bonito é a vista, hein, irmão A vista é linda Meu Vamos comer ali, ó Ó Ó Que viste? Carte Esse carro a gente tá molhado Galera, então o local certo aqui, ó Vem ali pela Truz Entra naquela passarela de comércio Da tripa indígena, na Truz E vem aqui na praia, que é logo ali, ó O banco de areia Olha lá, que pode um pouco Agora são duas e meia da tarde, a maré abaixou bastante Aí forma esse banco de areia aqui Lindo, dividindo o mar, né Lembrando que não é sempre nesse horário Então tem que pesquisar na internet Tapa da Maré A gente pesquisou antes, aí sabia que ia ser Por volta das duas Deve tá ventando, o som deve tá ruim É, deve tá bem ruim o alto, tá muito vento Mas então pesquisem Tapa da Maré Antes de vir Isso aí Isso aí, fica aqui na coroa vermelha, né mano Bem ali na cruz, ali ó Atrás Do ladinho aqui de Porto Seguro Então acompanha as imagens aí, então Vamos lá Há umas duas horas atrás isso aqui Era só o mar, galera Olha como abaixou E olha, nós estamos aqui no meio Agora vamos lá 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 Música E aí A gente já está com um fisco E aí Deixa eu mostrar A gente pode ir embora A gente pode ir embora A gente vai embora A gente pode ir embora Estou nessa cruz aqui, a primeira missa, aí é só caminhar pelo banco de areia, vai até lá na frente. Show, fica a dica aí pessoal, uma atração de graça aqui, só estacionar o carro e bora ver os corais. Viores, estrela do mar, bolacha do bar, agora traz o coco. Música 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 E agora depois da praia, partiu a piscina. Música 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 Olha ao redor, vejo quantos foram algo por você, isso eu já sei, você já sabe, ninguém precisa dizer, deixa pra lá, melhor seguir, fala do que eu acredito, pois exemplo de verdade, eu sigo um e ele se chama Cris. Música 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 Tchau, tchau.